A Fundação Lauro Campos é uma fundação partidária para incentivar o debate, para a formação política, para a produção de conhecimento. Então, a Fundação Lauro Campos, ela tem uma série de atividades que desenvolve. Então, publicações de livros, a gente tem nove livros no pré-el esse ano. Já lançamos quatro livros no ano passado, dois em parceria, dois de edição própria, se não me engano. Nós temos a Revista Socialismo e Liberdade, que desde maio do ano passado tem edições periódicas, que agora é bimestral. Então, a cada dois meses sai uma revista Socialismo e Liberdade, que é um espaço de debate, enfim, uma revista política, que não só conta com contribuições de filiados ou pessoal, mas de dirigentes de movimentos intelectuais com quem a gente dialoga. O evento de hoje foi o lançamento da revista de março, essa é a 16ª revista editada pela Fundação, na sua história. Dez anos de fundação que vão se cumprir agora esse ano. E o que ela tem de diferente é que foi inteiramente escrita por mulheres. Não é uma revista de pautas de mulheres, digamos assim, não é uma revista feminista, até em certo sentido. Porque compreende o papel da mulher na transformação da sociedade, a mulher como sujeito ativo, preeminente da luta social. O que foi nesse oito de março, que foi histórico, foi um oito de março construído por todos os feminismos, feminismo lésbico, feminismo negro, feminismo trans, que a gente teve uma convergência devido à necessidade da gente pautar a conjuntura, porque o avanço do conservadorismo, o avanço do fundamentalismo, ele atinge principalmente as mulheres. E quando a gente fala isso, fica, nossa, mas como assim? Adoro essa palavra que está pegando muito do vitimismo, né? Diz que vitimismo é esse de você enquanto mulher. Tu tem um trabalho. Não, mas espera aí. Vamos falar de que enquanto o feminicídio das brancas caiu, o das mulheres negras aumentou quase 70%. As mulheres negras diariamente, em termos de seus filhos, vítimas do tráfico, vítimas do assassinato policial. A gente está falando de mulheres negras que ganham 70% menos do que homens brancos. A gente está falando de mulheres negras que são as maiores vítimas de violência doméstica, de violência sexual, de violência obstétrica. É esse cenário que a gente está falando. A gente está falando do país que é o quinto, que mais mata a mulher, que mais mata o travesti, que mais mata o transexual. Então, a gente tem que pautar. Quando a gente fala que os nossos corpos estão sendo tutelados, que a gente precisa da elasticidade, que a gente precisa ser radical, porque é isso. O conceito que eu mais gosto do feminismo é isso. O que é o feminismo? É a gente falar insistentemente e radicalmente que mulher é gente. Porque é isso que a gente tem que estar falando o tempo inteiro. A gente tem que exigir isso o tempo inteiro, porque ainda existe esse processo hoje de que ele colocar a mulher à margem dos direitos sociais, de pautar a paz sobre os nossos direitos. Então, esse oito de massa teve isso como base. A gente teve pelo bem viver, por nenhuma menos, que não foi só no contexto do Brasil, foi no contexto também internacional, mas que ele se iniciou na América Latina. Porque a gente ainda tem um contexto também diferenciado do resto do mundo. Então, isso, acho que a gente não pode deixar isso passar. O que a gente fez em março, eu acho que ele tem que continuar nesse processo pós-golpe, porque é necessário que a gente se unifique. Essa revista é um número muito especial, é um evento especial pra gente, não porque seja a primeira vez que tenha uma revista, uma socialismo e liberdade escrita por mulheres. Em 2011, por encomenda da Setorial Nacional, foi feita uma socialismo e liberdade especial feminista. Mas, diferente dessa, então, não é o número regular da socialismo e liberdade. A revista não tinha publicações periódicas, como tem desde maio do ano passado, que passou a ser primeiro trimestral e depois trimestral. E o que tem de diferente é que essa revista, ela não é um movimento da auto-organização das mulheres pra exigir um espaço dentro do partido. Mas ela é consequência de uma política vitoriosa das mulheres auto-organizadas dentro do PSOL, que é a mesma que chegou à paridade nas nossas instâncias diretivas. É um entendimento que se vai criando e consolidando dentro do PSOL e também na sua fundação, enfim, nos espaços em que o partido atua, sobre a necessidade da gente incentivar e da gente dar espaço pras nossas mulheres dirigentes. Estão vivendo um momento de pós-golpe, um golpe não só machista, misógeno, mas um golpe que acompanha a nossa democracia, a nossa república, os direitos que nós conseguimos conquistar. Ao longo de tantos anos, nós estamos agora vendo e descendo todos pelo rabo. O golpe é um processo que continua sendo implementado. Toda essa onda de retirada de direitos que nós estamos vivendo faz parte do processo de golpe, desconstrução do Estado construído ao longo da história dos trabalhadores do nosso povo. Então, as mulheres, elas precisam do Estado funcionando também, por exemplo, na segurança das ruas, na segurança dos transportes públicos. Porque, para além da violência urbana que homens e mulheres vivem, e hoje nós estamos vivendo um momento em que essa violência urbana tem aumentado muito, e nós ainda vivemos a violência específica de gênero, a violência de assédio sexual, a violência física doméstica, a violência obstétrica, a violência do estupro, a violência da criminalização do aborto, que é uma criminalização específica de gênero. Não à toa, nós, do PSOL, hoje, estamos encabeçando nacionalmente uma ação no Supremo Tribunal Federal, de extensão de uma decisão do ministro Barroso, que foi dada no ano passado. Esta é uma luta que precisa ser abraçada coletivamente por todos os setores de movimentos feministas. Quando a gente tem um presidente não legítimo, não legítimo, mas presidente, dizer que as mulheres entendem de economia doméstica, eu acho que isso, assim, é o fim do fim. Eu acho que é muito importante que as mulheres tenham tomado para si cada vez mais a luta política, a luta da grande política, que a gente sempre diz, né? Porque eu acho que o que aconteceu esse ano, que tem acontecido desde o início do ano, é um grande exemplo disso. Há uma smart que aconteceu nos Estados Unidos, em que milhões de mulheres tomaram as ruas no primeiro dia de Trump como presidente dos Estados Unidos. Foi uma grande demonstração de que as mulheres estão, sim, aqui para debater os direitos reprodutivos, os direitos que já são conquistados e lutar contra a retirada desses direitos. As nossas lutas contra o Cunha, contra o Térmia, também ajudam a incentivar aqui no Brasil a luta do conjunto da classe trabalhadora e dos movimentos sociais. Então, entender que a gente está indo para a rua não é um problema de falta identitária, liberal, nós estamos indo para a rua por questões concretas onde nós estamos sendo atingidas. Então, a nossa luta é mais do que nunca classista, de esquerda, e o papel que a gente cumpre é fundamental. Nós, enquanto mulheres, estamos tentando levar, e o mais engraçado, onde a gente visita os assentamentos, os quilombos, as mulheres, elas estão organizadas e elas não sabem nem o que significa feminismo. E aí, quando a gente vai explicar, elas falam, ah, então eu acho que eu sou isso que você está falando. E é muito bom ver a nossa união, enquanto pessoal, enquanto partido, poder levar para o meu estado. Porque é um estado muito longe da cidade da capital, e a gente está com muito esforço conseguindo alcançar. Quase elegemos uma vereadora numa cidade a 500 quilômetros de Campo Grande, da capital, e ver que são mulheres simples, mulheres humildes, mulheres que, sabe, na pele, com a dificuldade da luta. Porque se há algo que o golpe confirma todos os dias, é a universalidade da necessidade, da centralidade, da articulação, classe, raça, gênero na nossa disputa de projetos. As principais vítimas de todos os projetos que têm sido articulados, desde a consolidação do golpe, e mesmo antes disso, somos nós, mulheres, e em particular nós, mulheres negras. As mulheres negras é que estão ainda nos empregos mais subalternos. As mulheres negras ainda são as mulheres que não têm carteira de trabalho assinada. As mulheres negras foram as que começaram a trabalhar na infância e na adolescência. Então, elas ainda ganham 70% a menos do que os homens brancos. Então, dentro desse rol de ataques, que a reforma da Previdência vai trazer para as mulheres, o seu conjunto como um todo, as principais vítimas vão ser as mulheres negras. Elas vão continuar nesse trabalho super precarizados, e ainda nessa marginalidade do trabalho legal, vamos dizer assim. Nós estamos fazendo hoje um debate sobre a mulher nessa conjuntura política, uma conjuntura em que vivemos um retrocesso enorme em termos de direitos e garantias sociais, um avanço conservador, e a resposta a isso precisa ser o protagonismo das novas figuras sociais, novos atores sociais que sofrem essa opressão. Então, o papel da mulher, a mulher negra, a mulher lésbica, a mulher bissexual, enfim, as mulheres precisam assumir esse protagonismo político nos espaços de poder, para reivindicar e garantir, de fato, uma inversão de lógica, de conquista, para que ocupemos os espaços, os espaços de decisão política, para daí conseguirmos conquistar, de fato, um lugar ao sol em termos de direitos e garantias sociais. O papel da mulher, o papel do feminismo nesse processo de reorganização da esquerda, precisa ocupar um espaço, um lugar de centralidade. Não pode ser um papel marginal, porque as mulheres respondem a todo esse processo de ataques com muita ação forte e uma reação muito forte, que precisa ter na centralidade desse projeto o seu papel fundamental. Legenda Adriana Zanotto